Nos destaques do Panorama CBN, eu conto para você que hoje teve um desdobramento importante do caso Marielle. Um pacto de silêncio foi rompido e o ex-PM, Elcio de Queiroz, fechou uma delação premiada e contou o modus operandi da execução do assassinato contra a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Agora começa uma nova fase da investigação que pretende identificar os mandantes do crime. Na economia, os endividados ganharam mais uma alternativa para tentar se livrar das dívidas, porque começou hoje, o mutirão renegocia. E no esporte, deu Brasil. A seleção brasileira feminina de futebol estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 4 a 0 contra o Panamá. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. E a semana começou com uma notícia impactante. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam mais um suspeito de participação no assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Esse caso aconteceu em 2018 no Rio de Janeiro e a ação de hoje teve início depois de uma confissão do ex-policial militar Elcio de Queiroz, que já estava preso por causa da participação no crime. Ele fez uma delação premiada e detalhou todo o modus operandi do assassinato. E você deve estar se perguntando quem foi preso hoje. Então, foi o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, que também participou ativamente do crime. Logo mais, eu conto pra você detalhes aí da atuação do ex-bombeiro no crime. Segundo os investigadores, com essa prisão e a delação de Elcio de Queiroz, não há mais dúvidas sobre a dinâmica do assassinato. O foco agora vai ser identificar as motivações e os mandantes. Ou seja, descobrir quem mandou matar Marielle e Anderson e por quê. Provavelmente você deve ter ouvido falar aí de Elcio de Queiroz, porque as investigações já apontavam que ele participou ativamente do crime, mas como ele sempre negou, as investigações ficaram emperradas. Mas com a delação, o ex-policial militar Elcio de Queiroz deu novos direcionamentos que vão contribuir para a elucidação do crime. E afinal, o que ele disse? Então, ele confessou aí na delação premiada que dirigiu o carro usado no ataque à vereadora Marielle Franco. Ele também confirmou que o PM reformado Rony Lessa fez os disparos com uma submetralhadora do BOP contra as vítimas. Rony Lessa também é outro personagem que já estava nessa história, mas que também sempre negava a participação no crime. Elcio de Queiroz ainda disse que o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, que foi preso hoje, chegou a acompanhar a rotina da vereadora e que ele prestou também apoio logístico para acobertar os acusados do envolvimento na execução da parlamentar. Além disso, Maxwell era o dono do carro usado para esconder as armas que estavam no apartamento de Rony Lessa. Na casa dele foram apreendidos celulares e armas. O ex-bombeiro também teria ajudado a jogar no mar o armamento que foi usado no crime. Suell foi condenado em 2021 a quatro anos de prisão por justamente atrapalhar as investigações, mas ele cumpria a pena em regime aberto. Sobre esse assunto e sobre a operação, o ministro da Justiça Flávio Dino disse que a delação de Elcio de Queiroz agregou elementos que motivaram a operação de hoje. A síntese do dia é que a delação premiada do Elcio permite que você tenha informações que conduzam ao esclarecimento de toda a dinâmica do crime e evidentemente de outras participações que é o que todos desejam. E com isso nós temos o encerramento de um patamar da investigação relativo à execução do crime. Obviamente, em razão deste avanço das investigações, outras diligências ocorrerão nas próximas semanas. Outra confirmação importante que foi revelada hoje é de que Rony Lessa pesquisou por dados de Marielle Franco dois dias antes do crime. Segundo o superintendente regional da Polícia Federal do Rio, Leandro Almada, Rony Lessa buscou informações como CPF e endereços da vereadora e da filha dela. Não foram as pesquisas no Google. A nossa equipe de investigação, o Ministério Público já tinha identificado a possibilidade de uma empresa particular de pesquisa, uma empresa privada, como tem várias no mercado. E ele sim, ao contrário da questão do Google, não havia sido feito um link entre Rony Lessa e pesquisa diretamente sobre Marielle, mas outras. Identificou as efetivas pesquisas que ele fez diretamente sobre Marielle e familiares dois dias antes do crime. De acordo com os investigadores, não restam dúvidas sobre a dinâmica do crime. Rony Lessa acionou Elcio de Queiroz por um aplicativo de mensagens, onde as conversas são deletadas automaticamente. Elcio dirigia o carro e foi Rony Lessa quem fez os disparos contra Marielle e Anderson. Os dois seguiram o veículo da vereadora e depois fugiram. O delegado responsável pelas apurações, Guilherme Cantabri, explicou que a confirmação da fuga por meio de uma cooperativa de táxi contribuiu para essa elucidação. Pararam o veículo na casa de Rony Lessa, interfonaram para o seu irmão, Denis Lessa, entregaram-lhe a bolsa contendo os petrechos utilizados no crime. A partir disso, Rony solicita ao seu irmão que chame um táxi e aí é o nosso elemento de corroboração mais efetivo e mais contundente. Nós conseguimos, junto à cooperativa de táxi, o rastreamento dessa corrida de ambos, do Meyer até a Barra da Tijuca, local no qual eles embarcam novamente no carro de Rony Lessa, ativam seus celulares e seguem então para o resenha. Provavelmente você deve estar se perguntando agora, porque somente cinco anos depois, o ex-PM, Elcio Queiroz, resolveu falar tudo o que sabia. Então, segundo o APF, ele foi convencido a fazer uma delação premiada após ele desconfiar de Rony Lessa. Os dois estão presos em Rondônia. Rony Lessa teria dito que não fez nenhuma pesquisa sobre Marielle. Aí o Elcio desconfiou que o amigo mentiu e por isso fez a delação. O promotor do caso, Fábio Cardoso, disse que com isso um pacto de silêncio foi rompido, mas mesmo assim ele não descarta envolvimento de outras pessoas no caso, principalmente no âmbito intelectual do crime. E essa etapa é fruto de um trabalho silencioso de cada um dos profissionais que passaram desde o início da investigação. E essa alternância, essa sucessão de profissionais, ela permitiu, muitas vezes, revisitar e trazer um novo olhar para todo material probatório, de forma que hoje chegamos a uma etapa que não só ratifica tudo o que já foi feito, como aclara e expande as possibilidades dessa investigação, uma vez que a OMERTAR, o pacto de silêncio, foi rompido. A TV Globo teve acesso ao documento que mostra o que disse Elcio de Queiroz à polícia sobre o que aconteceu no dia da morte de Marielle. Na delação, o ex-policial militar reformado, Rony Lessa, deu detalhes do modus operandi da ocultação do crime. Ele diz que teria picotado a placa do carro utilizado no atentado e jogado os pedaços na linha do trem metropolitano no bairro Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. Na delação aos investigadores, Elcio relata que no dia seguinte ao atentado, ele, Rony e o ex-bombeiro Maxwell foram ocultar essas provas do crime. Elcio também relatou que houve uma outra tentativa de matar a vereadora. Ele contou à polícia que, no ano novo de 2017, Rony Lessa contou para ele que estava planejando um crime. Ele teria dito que ele e o PM Edmilson, que foi morto em novembro de 2021, estavam para pegar a mulher que estava monitorando há alguns meses. Mas ele não disse quem era essa mulher. Segundo o Elcio, Rony contou que chegaram a tentar matá-la no início de 2017, mas que tiveram um problema com um carro que era dirigido por Maxwell. Rony teria dito que acreditava, na verdade, que Maxwell teria desistido e inventado a falha mecânica no veículo. Rony detalhou como é que era a dinâmica no dia do crime. Maxwell dirigia, Rony estava no banco de trás armado, e Edmilson seguia atrás, também armado, para segurar o trânsito, se fosse preciso. Rony Lessa contou para o Elcio que, nesse dia em que os três foram atrás da mulher monitorada, ela estava em um táxi, mas o plano não foi colocado em ação, justamente porque o carro que era dirigido por Maxwell deu problema. Recapitulando para você, essa tentativa de matar Marielle, que deu errado, aconteceu no ano novo de 2017. A morte de Marielle aconteceu em março de 2018. Após a operação, o ministro da Justiça Flávio Dino e o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues detalharam os próximos passos da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo o ministro Flávio Dino, a Polícia Federal passou a investigar o caso em fevereiro deste ano e fez uma revisão das provas que foram obtidas até então pela Polícia Civil do Rio, além de coletar novos elementos. O ministro da Justiça evitou apontar falhas na investigação da Polícia Civil do Rio, mas disse que a entrada da Polícia Federal no caso permitiu maior união com a atuação do Ministério Público Estadual. E ele também disse que não há uma competição em relação a isso. Já o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues explicou que os fatos narrados durante a delação premiada de Elcio foram comprovadas por meio de provas, como as coordenadas de GPS e fotos. E o prêmio da delação, ou seja, o benefício que vai ser concedido a Elcio de Queiroz, ainda não foi detalhado, mas Flávio Dino disse que ele vai seguir preso em regime fechado. O ministro também disse que agora a delação de Elcio Queiroz encerra as investigações sobre os envolvidos diretamente na execução de Marielle e Anderson. Ele disse que agora há uma nova fase da investigação com a identificação dos mandantes que deve esclarecer quem mandou matar Marielle e Anderson. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário, a investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O ministro da Justiça diz também ser indiscutível que a morte da vereadora tenha relação com a atuação de milícias no Rio de Janeiro. Sem dúvida, há a participação de outras pessoas. Isso é indiscutível. Indicam uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, isso é indiscutível. Nós temos dito e reiteramos, não existe crime perfeito. Não existe crime insolúvio. Em entrevista à Globo News, a única sobrevivente do crime, Fernanda Chaves, que era assessora de Marielle e também estava no carro, diz que agora ela vê uma mudança no tratamento do caso e que há uma linha de investigação que pode levar à elucidação do crime. Houve uma mudança muito clara na condução dessa investigação. Ficou ali colocado que há uma linha, né? Há uma linha de investigação. Porque o que a gente tinha até então, a gente não tinha, na verdade. A gente não tinha um... O que é possível dizer, assim, com muita clareza, é que nesse último período, o que houve foi uma tentativa de transformar esse crime, que é um dos maiores crimes, eu poderia dizer, desse período nosso, desde a redemocratização, um crime político, sem dúvida, a tentativa de transformar isso numa coisa menor, sem importância, sabe? Um apagamento da própria história da Marielle, mas também todo um movimento ali de diminuição da importância de se elucidar esse crime, que é um crime importante. E isso é possível perceber pela manifestação mundial, né? A cobrança de justiça, ela vem por todos os entes sérios, né? Não só daqui, mas internacionalmente também. Nesse ano, o atentado completou cinco anos. E desde então, apenas a primeira fase do inquérito foi concluída pela Polícia Civil e o Ministério Público. Justamente a fase que prendeu e levou ao banco dos réus, o policial militar Rony Lessa, que é acusado de ter feito os disparos, e o ex-PM, Elcio de Queiroz, que estava dirigindo o carro Cobalt Prata, que perseguiu as vítimas. Ambos sempre negaram participação no crime. Os dois estão presos em Penitenciárias Federais de Segurança Máxima e serão julgados pelo Tribunal do Júri. Só que esse julgamento ainda não tem uma data marcada. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, que desde o início do crime está atrás das respostas sobre o caso, falou em entrevista à Globo News sobre as novas revelações do assassinato. Aniele lembrou que o aniversário de Marielle está chegando e que as novas revelações do caso representam um passo importante no assunto, mas que não tem o sentimento de que o caso esteja encerrado. A gente tem o sentimento de que a gente não pode parar de lutar em momento nenhum. E, enquanto família, eu espero muito que a gente dê mais algum espaço, mas principalmente entender por que a minha irmã. Eu sei que todo mundo paira na pergunta dos mandantes e que a gente sabe que é importante, mas por que a Marie, sabe? Por que ela? E quando a gente não sabe essa resposta, quer dizer que qualquer mulher negra hoje que esteja no poder ou que coloque seu corpo corajosamente para nesse lugar de luta, como eu estou hoje, como tantos outros se estão, também pode vir a ser uma vítima dessa violência política que tanto nos assola. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Em nosso ensolarado Brasil, a energia solar já é a segunda maior fonte da matriz elétrica do país, superando a eólica recentemente e ficando atrás apenas das hidrelétricas. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. E, diante disso, o uso de placas solares em residências e empresas vem crescendo ao longo dos anos no país. E, em termos de capacidade de geração, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia solar, já temos quase a mesma potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do Brasil e a segunda maior do planeta. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, é líder em financiamento de placas solares e oferece linhas de crédito para a instalação de painéis solares para a sua casa e negócios, que são sujeitos à análise. Conheça mais detalhes em bv.com.br ou siga o banco também nas redes sociais no arroba Banco BV. Voltando ao noticiário, noticiário, se você está endividado, eu tenho um alento para você. Depois do programa Desenrola, agora é a vez do mutirão Renegocia. Então, com isso, a partir de hoje, os endividados têm mais uma alternativa para tentar limpar o nome. Explicando melhor para você a diferença, o programa Desenrola engloba a renegociação de dívidas apenas com bancos. Já o mutirão Renegocia é possível negociar também dívidas com empresas de telefonia, água, luz e também outras dívidas. Para isso, a pessoa endividada deve comparecer a uma unidade do PROCON, Ministério Público ou Defensoria Pública com documento pessoal e também comprovantes das dívidas. Outra alternativa é acessar o portal consumidor.gov.br. Sobre esse assunto, o Jornal da CBN ouviu o secretário nacional do Consumidor, Adi Damu. Ele explicou que, apesar do Renegocia ser um mutirão, que vai até o dia 11 de agosto, o programa será permanente. Não é o fato de as pessoas não terem aderido à renegociação até 11 de agosto que elas vão ficar impedidas de renegociar as suas dívidas. Isso é algo estrutural, até um mandamento legal. O Código de Defesa do Consumidor estabelece isso como política nacional de consumo, tratar o superendividamento. Segundo a Serasa, 43% da população adulta do país está endividada. E dívidas com cartão de crédito são as que mais complicam a vida dos brasileiros. Em seguida, vem conta de água, de luz, gás, financiamento em lojas e fatura de telefone. A especialista da Serasa, Clara Aguiar, disse para a nossa reportagem que o primeiro passo para fugir do endividamento e ter aí uma vida financeira saudável é colocar todos os ganhos e gastos no papel. Coloca tudo o que você deve, enfim, cartão de crédito, os gastos fixos que você tem por mês, conta de luz, boleto de celular, fatura da internet, todos os gastos que você tem, né? Os gastos variáveis também, que são aqueles que não acontecem todo mês. E aí, o quanto você ganha também. Assim, você tem uma visão de todo o seu orçamento e você consegue perceber melhor os gastos e os ganhos de forma mais fácil e tem uma visão aí do que você pode fazer como o primeiro passo para sair do endividamento, então, para ter uma vida financeira mais saudável. O primeiro passo é esse, organizar suas finanças. E, claro, com tudo anotado, você vai conseguir priorizar os seus gastos, né? Um detalhe importante é que o Renegocia não tem limite nos valores das dívidas ou de renda, mas o programa não atende a negociação de pensão alimentícia, crédito rural ou crédito imobiliário. Aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em alta de 0,94% aos 121.341 pontos. No mercado de câmbio, o dólar fechou a sessão desta segunda-feira em R$ 4,73, que é o menor patamar em mais de um ano. A moeda norte-americana caiu 1% e acumula perdas de mais de 10% no ano. Já o euro fechou o dia em queda de 1,57% e ficou cotado a R$ 5,234. No noticiário internacional, eu vou levar você para Israel, porque por lá o parlamento israelense aprovou hoje a primeira parte da reforma judicial que limita os poderes da Suprema Corte, algo bem polêmico e antidemocrático. É como se aqui no Brasil baixassem uma regra para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Para você ter uma noção, agora a Suprema Corte de Israel não tem mais o direito de barrar medidas do governo e também não pode mais barrar indicações de ministros ou nomeações para cargos públicos que não sejam razoáveis. O governo israelense e também os aliados ultranacionalistas argumentam que o judiciário concedeu a si mesmo maior autoridade ao longo dos anos e que a Suprema Corte não é representativa da sociedade israelense. Por isso, as mudanças propostas incluem derrubar a capacidade da maior instância da justiça do país de derrubar decisões políticas e também legislações. Analistas internacionais veem essa decisão como uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Inclusive, há 29 semanas, essa reforma está levando multidões às ruas nos maiores protestos em 75 anos de história do país. Essa reforma foi proposta pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e como boa parte do parlamento é alinhado com o governo de direita, o projeto teve facilidade para ser analisado. Os 120 parlamentares começaram a votação por volta das 7 horas da manhã e levou pouco menos de 3 horas para ser aprovado por 64 votos a zero. Após a votação, os Estados Unidos emitiram um comunicado apelando para que o governo israelense trabalhe em direção a um consenso para um diálogo político. Isso aí é relevante porque os Estados Unidos, que são aliados fiéis de Israel, estão preocupados com essa aprovação do parlamento israelense. Agora, o líder da oposição, Yair Lapid, diz que em breve ele vai apresentar um pedido na Suprema Corte contra a medida que foi aprovada. O parlamento israelense entra em recesso no dia 30 de julho, mas, na volta, os parlamentares devem debater outros pontos da reforma, como, por exemplo, mudar a composição da comissão responsável por selecionar juízes, que hoje tem nove membros. Essa proposta alteraria o equilíbrio do poder, dando ao governo do momento controle sobre as nomeações. E no esporte, deu Brasil! A seleção brasileira feminina de futebol estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 4 a 0 contra o Panamá. E Ari Borges fez três gols e Bia Zanerato fez um gol. Com resultado, o Brasil ocupa agora a primeira colocação do Grupo F após o fim da primeira rodada com três pontos. França e Jamaica empataram e cada seleção tem um ponto. As brasileiras voltam agora a campo às sete horas da manhã de sábado, pelo horário de Brasília, contra as francesas. Nas demais partidas de hoje, a Itália bateu a Argentina por 1 a 0 e a Alemanha fez 6 a 0 no Marrocos. Logo mais, às 11 horas da noite de hoje, Colômbia e Coreia do Sul entram em campo. Voltando a falar sobre a estreia da seleção brasileira, a maranhense Ari Borges brilhou e fez um hat-trick, ou seja, três gols na partida. E ainda deu um passe para o outro gol, que fez parte dessa goleada contra o Panamá. No final da partida, ela contou como se sentiu ao levar hoje a seleção brasileira nas costas. Essa é a primeira Copa do Mundo dela. Muita emoção, né? Acho que de você lembrar de tudo que eu fiz para poder estar aqui. Hoje foi um dia que teve um misto de sentimentos, em que eu fiquei feliz, eu chorei, eu fiquei ansiosa para começar o jogo. E acho que eu lembrei da minha família, de onde eu vim. E poder estar aqui é um sonho, na verdade. Hoje eu vou encerrar com duas notícias tristes, porque morreram hoje as cantoras Leninha Andrade, aos 80 anos, e Dóris Monteiro, aos 88. Ambas morreram no Rio de Janeiro. Leninha Andrade estava internada num hospital, após ter uma piora no quadro de pneumonia, já Dóris Monteiro morreu de causas naturais em casa. Leninha Andrade, que você ouviu agora, é considerada a maior intérprete de jazz brasileira, com mais de 30 álbuns lançados. Inclusive, Tony Bennett, que morreu na sexta-feira, era um grande admirador dela. Ela começou a cantar ainda adolescente, no fim dos anos 50, e aos 15 anos, ela começou a se apresentar no Beco das Garrafas, clube em Copacabana, que é conhecido como Berço da Bossa Nova. A cantora, ela foi intérprete de compositores como Tom Jobim, Roberto Menescal e Ivan Lins. Numa entrevista ao programa Personalidade, da CBN, em 1992, Leninha contou que a mãe tocava piano, o que despertou uma curiosidade nela. Mas o gosto por cantar veio mesmo numa aula em que a voz de Leninha se destacou. A professora entendeu que não ia fazer um número tocado de piano, ia fazer um número com um coro, cantado, e começou a escolher, canta você um pedacinho, canta você o outro, canta você o outro. No final das contas, ela resolveu que quem ia cantar um pedacinho maior era eu, porque ela achou que eu era mais afinadinha. Cantei esse pedaço, pronto, me entrou a grande paixão pelo cantar. E foi assim que tudo começou. Falando agora da cantora Dóris Monteiro. Preparei uma roda de samba só pra ela. Ela é considerada uma das precursoras da Bossa Nova. Ela começou a cantar profissionalmente, também na adolescência, em shows de caloros nas rádios. Em entrevista à CBN no ano passado pra série das Ondas Curtas ao podcast Os Cem Anos do Rádio Brasileiro, Dóris contou que ficou em primeiro lugar no primeiro programa que participou em 1951. Era um programa da Rádio Nacional, do Renato Murci, e ele tinha um programa papel carbono. Aí eu fui pra lá, com a minha mãe, escondida do meu pai. Quando eu cheguei lá, ele falou, mas você tem uma voz linda, mas só... E você tem que imitar alguém, uma cantora da época. Ou Diasinha Batista, ou Linda Batista, ou Emília Borba, ou Marlene. Aí na época, uma cantora francesa, Lucienne de Lille, tava fazendo sucesso com Bolerot, uma música francesa, e eu cantei imitando a Lucienne de Lille, e os votos eram, assim, do auditório. E eu tirei em primeiro lugar. Panorama CBN Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você, e até mais! Música 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 Música